Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá Façou que eu tava brincando? Quando tu for comprar maconha, eu vou estar lá Quando tu for comprar um drink, eu vou estar lá Tu não vai escapar, vou te botar com a mamãe Tu não vai escapar, vou te botar com a mamãe Tu não vai escapar, vou te botar com a mamãe Vale mohou, geral correu, vindo o beco, ela se trompou De novo tu me mamou Vale mohou, geral correu, vindo o beco, ela se trompou De novo tu me mamou Tu não vai escapar Vou te botar com a mamãe Tu não vai escapar Vou te botar com a mamãe Tu não vai escapar Vou te botar com a mamãe Tu não vai escapar Vou te botar com a mamãe Mas tem um monte de quem sabe É o DJ Kelvin, porra Paralha do DJ Kelvin Já é louco, feita a fuda Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança Aê não dá Aê não tem jeito Aê não tem jeito Aê não tem jeito Aê não tem jeito Quando tu for comprar maconha Eu vou tá lá Quando tu for comprar um drink Eu vou tá lá Tu não vai escapar Vou te botar com a mamãe Tu não vai escapar Vou te botar com a mamãe Tu não vai escapar Vou te botar com a mamãe Paula e boiou Girol correu Me no beco, uh Nacitrão Fopou Magou De novo tu me mamou Vale moiou Girol correu Me no beco, uh Nacitrão Flam Tu não vai escapar, vou te botar com a mamá Mas na mão ninguém sabe, é o DJ Kelvin Puma Paralho do DJ Kelvin Puma O DJ Kelvin Puma O DJ Kelvin Puma